Oi gente, hoje faz um mês que a gente está aqui na Índia Hoje a gente vai comer o café da manhã mamão de novo, como sempre Manga, que o nosso amigo comprou, que é muito caro o manga Então a gente comprou uma Goiaba, que a gente já comeu ontem, essa goiaba branca e banana Hoje é o último dia do nosso amigo, a gente vai levar Mas ele vai embora pra Ucrânia, então a gente vai comer e vê se é bom a manga pelo menos, que a gente vai no problema E depois vai pra fora vovó, tipo ajudar pra ele pegar a mochila, alguma coisa Um pouco Então a nossa amiga, final de hoje Muito bom, você achou muito bom? Uhum Um pouco azedo a manga, não tão doce Eu acho que ela devia superar mais um pouquinho pra... Obrigado Se gostou mais de melhorar mesmo Um pouco E deixa um pouquinho mais uniform Então, o nosso amigo aqui faz para 10 rupias print, pode ser vai necessário no algum épanos também, acho que um dia vai necessário isso fazer, porque aqui tem muitos pessoas, pode ser no aeroporto, como eu falei, você tem, passagem você tem, pelo menos mostrei para não ser, você pode sair, entrou no aeroporto, se não tem, pode ser não, por isso é melhor que ele print 10 rupias, então, não muito caro. Não há tempo. Ele precisa ir. Você me perguntou, não falo como quem me... Tá vendo? Vou dar uma janela no dia, e também tem um pouco grande. Nós agora pedimos um croção de queijo, e espero que não seja muito do pimenta, porque ele já terminou. Claro que o queijo não está ali com o queijo. Pimenta? Não sei. O queijo eu já comi, não lembro o nome, mas não tem pimenta, então é uma opção sem pimenta. Esse queijo. Só única, única opção. Salgado que não tem pimenta. E esse? E esse? E esse? Sim. Agora a gente pediu essa sobremesa, que estava com uma cara muito boa. Então, o nome é Mixer de frutas. Alguma coisa. Mixer de frutas. E o resto a gente vai querer. Tem uma castanha em cima, e essa... esqueci o nome. Não? Que bom? Tem uma textura de sorvete, só que não tem de lado. Não tem de lado. Então, a gente comprou esse pão, bem fininho. A gente tem um vídeo mostrando como ele faz a massa. Não é uma receita. O gosto da massa lembra um pouco de panceta. Mas eu gostei. O nome deve ser bom. Tanto com salgado, quanto com doce também. Quando está quente, deve ser muito bom. Gostei. Só 10 múlpes. Assim, bem quente, está bem quente. Eu falei também que a gente acha que não vai jogar no lixo essa coisa de metal. Gente, tipo, o salário pode ser... Alguma viagem pode ajudar. Essa coisa, nada pesado, pode botar na mochila. Também, a gente já guardou o copo do... Depois a gente comeu hoje de... Uma sobremesa que a gente comeu hoje. A gente vai usar como copo para chá. E a gente só tem um copinho. Quero agarrar com a terra. Agora a gente tem dois. Então gente, recomendar isso. Acho que... Bom, bom. Eu também gostei esse pau. É muito fofo, muito... Eu acho que... O chão é uma faz de outro, Pau. Esse tipo é mais doce. Interessante, Pau. A gente... Antes na cama era tipo assim. Por isso a gente recomendar. Tchau. 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 Tchau.